Um jovem de apenas 16 anos, o Antônio Lucas Remédios, um adolescente, desapareceu em um rio de Piracuruca, do norte do Piauí, no último sábado. O adolescente tentava atravessar o rio na localidade Prainha com os dois amigos, porém acabou sendo arrastado pela correnteza na tarde de sábado. Os meninos que acompanhavam Lucas conseguiram nadar e foram resgatados por pescadores. O pai, enquanto o corpo de bombeiros não chegava, durante a madrugada de sábado e também a manhã de domingo, fazia o trabalho de buscas com a ajuda de uma moto aquática e também de populares que esperavam esse resgate próximo à localidade de Prainha, que é um ponto turístico de Piracuruca. A terceira companhia do 12º Batalhão da Polícia Militar do Piauí informou ao Meio News que o corpo de bombeiros chegou ontem por volta das 11 horas e também está de plantão em busca desse adolescente. Muito triste, gente. Quantos casos já aconteceram desde o começo? Isso, e também no sábado, Cíntia, teve uma canoa que chegou a ser... E aí, gente, que coisa aquilo, né? A gente tem até o vídeo... Tem, pois vamos ver, por favor. Uma canoa que em Piracuruca também foi na mesma, próximo, mais ou menos assim, na região onde o Lucas desapareceu. E mostra, esse vídeo mostra a força da água dessa barragem, Cíntia, que eles foram arrastados e caíram do sangradouro da barragem de Piracuruca. Foram dois homens. Foram encaminhados para um pronto-socorro da cidade e passam bem e sofreram apenas escoriações. Nossa, eles tiveram muita sorte, né? Tinha, inclusive, um idoso de 62 anos. Era uma das pessoas que estava na canoa. Essa barragem, ela é muito... A força da água é impressionante aí, né? Muito impressionante, realmente. E a Ananda está mostrando. A gente vê... Agora, tem esse outro lado, tem a beleza, mas tem também um outro lado que a gente precisa falar. E que eu, mais uma vez, vou cobrar aqui. Que é que as prefeituras... O governo também ainda não atentou para isso. Para o crescimento do turismo interno nesse período, que é um período especial, que é um período do inverno. Então, é um período onde temos as rotas, a rota das cachoeiras, e as pessoas saem de Teresina e vão. Gente, é a coisa mais fácil que existe, é quando você tem um fluxo turístico que é localizado a origem e o destino. É muito fácil. Quantos lugares tem cachoeira no Piauí? São poucos. De onde saem as pessoas? De Teresina ou, então, de cidades próximas. É muito simples fazer uma rota para garantir a segurança dessas pessoas, fazer campanhas educativas, reunir as prefeituras. Mas é cansativo a gente ter que ficar repetindo isso, porque isso é um dever de casa que deveria ser feito pelos gestores, não é pelos jornalistas. Jornalistas têm uma outra função, um outro papel. Não ficar aqui dizendo o que tem que ser feito. Mas isso é óbvio que tem que ser feito. Não é mais possível quantas pessoas, adolescentes sobretudo, que eu percebo. Eu não tenho uma estatística aqui. Até isso é difícil a gente conseguir estatística do número de pessoas que morreram esse ano afogadas. Só o Corpo de Bombeiros nos dá isso, porque se a gente for procurar em outro órgão, você não encontra. Você vai perder seu tempo, gastar sua energia à toa e energia, não sei de vocês, mas a minha já está bem pouquinha. A gente até tem que ficar procurando isso. A gente está fazendo as contas, Cíntia, que até agora foram oito casos de afogamento. A imprensa que sabe, né? A imprensa noticiou oito casos de afogamento. Grande parte é de criança ou adolescente. A gente começou com aquele menino de José de Freitas, o atleta. Abriu a temporada de tragédias com aquele caso de José de Freitas. De lá para cá, quantas vezes nós já noticiamos aqui? E nenhuma dessas cachoeiras, eu fui em algumas delas, tem qualquer salva-vidas. Não tem orientação. As pessoas ficam lá, tem bebida, geralmente está associado a isso também. E não tem controle de nada. É claro que as pessoas vão morrer, gente. É a tragédia anunciada. Vai ter morte, vai ter mais morte, vai continuar morrendo. Porque não tem, é como se a cidade, aliás, a cidade nem abraça as cachoeiras. Ainda vou mais longe. Normalmente elas são um pouco distantes da sede dos municípios. E as pessoas da cidade não estão nem aí para isso, né? É tudo resolvido lá mesmo. Se alguém da zona próxima da cachoeira, que montou um bazinho, que montou uma mulher que foi lá para fazer a comida. E aquele turismo foi se desenvolvendo para ali, foi indo, foi indo. Não tem absolutamente nada. E isso continua acontecendo. Lamentavelmente, né? Continua acontecendo. O que é muito triste porque, repito, é muito fácil. Imagina se a gente estivesse falando de turismo na China, né? A gente está falando no Piauí. Você sabe de onde parte. Você sabe qual período. Então, está muito fácil. Só não faz mesmo se não quiser fazer.